Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, infelizmente temos a notícia triste aí pra dar a vocês o quadro clínico da cantora Paulinha Abelha acaba piorando e a cantora se encontra em coma, vem entender mas esse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vinda ao nosso meio de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, de trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais pois é rapaziada, a notícia que pegou diversas pessoas de surpresa nessa última semana é que a cantora Paulinha Abelha está internada no OTI onde segundo informações, a causa dela estar internada é problemas renais e aí meu amigo Carlos CP22 acabou postando uns stories lá no seu Instagram onde as pessoas estavam na frente do hospital fazendo orações para a cantora e agora à tarde, cerca de às 13 horas, o hospital emitiu uma nota falando que o quadro de saúde da cantora tinha piorado nas últimas horas eu vou ler uma matéria aqui que saiu em diversos sites para vocês para posteriormente eu mostrar o vídeo em que as pessoas estão lá na frente do hospital claro gente, uma notícia como essa deixa, digamos que todo o público do forró triste não só do forró, mas da música nordestina em si e aqui rapaziada, fala assim Paulinha Abelha, vocalista da Calcinha Preta, está em coma no OTI Paulinha Abelha apresentou grave pioras em seu quadro clínico nessa quinta-feira, 17 dos dois e encontra-se em coma a vocalista da banda Calcinha Preta está internada no OTI desde o último domingo, 14 dos dois devido a problemas renais e não vem reagindo bem aos estímulos médicos o hospital Unimed Sergipe informa que a paciente Paula Menezes nascimento Leca Viana evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma ela está em programação de transferência de unidade hospitalar mas por instabilidade neurológica não possui condições clínicas seguras para realizar transferências no momento Paulinha tem 43 anos, se tornou integrante da Calcinha Preta no ano de 1998 ela já se delegou da banda duas vezes para focar em seus projetos mas retornou desde 2018 e permanece no grupo de forró pois é rapaziada, como vocês viram aqui nas últimas 12 horas seu quadro clínico de saúde acabou piorando e por isso ela não foi aí transferida e agora eu vou mostrar para vocês um vídeo bastante emocionante das pessoas na frente do hospital orando por ela eu não sou essas pessoas, mas eu peço para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento ore bastante, porque assim velho é uma notícia que pega geral de surpresa e uma notícia que deixa todos nós tristes enfim, eu vou mostrar para vocês esse vídeo vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar eu peço, aleluia você aspanhe a tho é o link que você vai passar está assistindo Minha Ilha road e 22.000 o Polunião é ensino que temivatudo muito mais porque ela tem que vir todos de uma praça isso que grão mas sociga todos de uma praça todos de uma praça Deus tem a luz, mas Deus surgiu e vive o povo para ele estar. O que ele vive é o nosso tempo a dar. Ele vive, ele vive, ele vive, ele morre lá. Ele vive, ele vive, ele morre lá no ar. Para ser, vencer Vem se venceu, vem se venceu A CIDADE NO BRASIL Pois é rapaziada, como vocês viram ali, integrantes também da banda Calcinha Preta lá na frente do hospital. E é uma notícia muito triste, eu desejo que ela melhore logo logo velho, com fé em Deus. Deus vai cuidar aí de sua saúde. Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando essa notícia aí pra vocês. Muito obrigado por você nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.